Ellen Ganzaroli, uma das mulheres mais bonitas desse país, ganhou um concurso de beleza aos 13 anos de idade, já foi namorada de Eduardo Costa, entre outras pessoas. No caso agora ela vai falar sobre como é ter chegado aos 43 anos de idade sem ninguém, no caso sem uma família, sem um marido, sem um filho. Deixa o seu like, se inscreva no canal, eu já vou logo adiantando, tá? No caso do Eduardo Costa, ela namorou esse cara de 2012, 2013, porém o Eduardo Costa estava metendo um chifre nela, estava atraindo-a, o que não é legal. E além de estar atraindo uma mulher, o Eduardo Costa, depois disso daí, deixou espaço para que ela se envolvesse com outro cara que era golpista, que deu um golpe de 2,5 milhões na Ellen Ganzaroli. Então, não se trata simplesmente de uma mulher carreirista que se, sabe, se matou de trabalhar e ganhar dinheiro para conquistar e não depender de homem e hoje está sozinha e está colhendo o fruto das suas atitudes, das suas escolhas. Não se trata apenas disso. Se trata também de uma pessoa que, no mundo ao qual ela vive, esse mundo de pessoas midiáticas, pessoas públicas, da televisão, também é difícil de encontrar alguém. E ela vai fazer aqui um desabafo a respeito de certas coisas da vida dela. Deixa o seu like e bora para mais um vídeo. Não, mas isso você vai guardando para você, vai criando sérios problemas para você. É. Dores, entendeu? Eu sou uma pessoa... Depressão. É, ainda não estou... Você já se deprimiu? Não, eu já fiquei... Eu tenho muita enxaqueca, né? Uma coisa que eu tenho é muita dor de cabeça, enxaqueca. Já foi ver por quê? Já fui ver, não achamos a causa, se é hormonal. Eu tenho muita, já tem algum tempo. Mas muitas vezes eu penso... Quando eu vejo que eu estou com enxaqueca, é alguma coisa que eu tenho para resolver e guardo. Que não digeriu, né? Aí, no outro dia, eu acordo péssima com uma enxaqueca e não saio. Agora, se tiver que trabalhar, eu vou estar lá, porque eu sou muito responsável. Você já foi trabalhar com enxaqueca? Já várias vezes. Nunca deixo de marcar trabalho por causa de enxaqueca. Aliás, você trabalha muito, não? Você vive com mala no carro? Você viaja o tempo todo? Viajo há 22 anos. Diminuiu um pouco as minhas viagens. Claro, depois da Covid, depois dessa pandemia que todos nós sofremos, o mundo sofreu. Diminuiu muito as minhas presenças. As pessoas estão gostando de coisas mais... Digitais. Digitais, é isso. E é o que eu quero, né? Buscar mais um mundo digital. Porque eu era muito de presença. Eu sou da época que era postal, né, Celso? Eu chegava naquela fila enorme de gente esperando. O postalzinho. O postalzinho com a foto. E mais de 500 mil pessoas, você atendendo todos. Eu atendia todo mundo. Mas, claro que essas viagens... Eu viajo sem problema nenhum. Não tenho preguiça de acordar cedo. Pego voo 3 horas da manhã. O sono, pra mim, não é um problema. Mas aos 43 anos, agora eu estou sentindo as consequências desse monte de viagem. Mas eu sou muito agradecida de... Tudo que eu conquistei foi trabalhando e viajando sem preguiça. Mas eu acho que eu tenho que cuidar agora um pouco mais de mim. Assim, trabalhando desse jeito que eu trabalhei, eu deixei a vida pessoal, né? Um pouco de lado, óbvio. Perfeito. Ela trabalhou, trabalhou, trabalhou e deixou a vida pessoal um pouco de lado. Ela assume a responsabilidade, pelo menos, de que sim. Provavelmente, de repente, além desses dois casos que eu citei, que foram midiáticos, que deu errado. Algum cara legal chegou, algum cara legal quis algo com ela, algum cara legal bacana quis se envolver, mas ela estava focada em outras coisas. E aí ela deixou simplesmente passar essa oportunidade, que na época, pra ela, não era uma oportunidade, né? Mas é óbvio que, pelo fato de trabalhar demais, deixou a vida pessoal de lado. Óbvio. É, o Silvio perguntava, não quer ter filho? Ah, vou ter. Vamos ver. Perguntava. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta agora. Você quer ter filho ainda? É uma boa pergunta. É? É, ué. O Silvio perguntou isso a vida inteira, porque ele era bem preocupado. Porque você pode ter filho ainda. Posso, não. Você tem 43 anos, ainda dá tempo. Que isso? É, mas não sou casada, não tenho nenhum marido. Então, claro, poderia ser uma produção independente, sem problema nenhum. Já pensei nisso. Mas eu gostaria... Se eu fosse você... Eu gostaria de construir uma família, eu ainda acredito no amor. Você, então, você tem que construir uma família. Eu ainda acredito. E se você chegar no momento, ficar entre a cruz e a espada, e perceber que não, que às vezes você não achou o cara ideal, que... Chora não, Ellen. Ou Ellen Gansaroli. Ellen Gansaroli. Pô, chora não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, você pode até conseguir alguém, você pode ser uma mulher muito bonita, ser famosa, você tem, de repente, muitas pessoas. As pessoas ao seu redor, que já gostam de você. Você é uma mulher madura. Então, você já sabe identificar, sabe, aquele tipo de cara que é o que você realmente quer. Mas, não caia na conversa do Celso. O Celso está te iludindo, tá? Aos 43 anos de idade, é muito, mas é muito mais difícil. Você não tem a mesma disposição, você não tem a mesma saúde. A gravidez também, se você for fazer... Pô, tem que fazer todo um tratamento, que é caro pra caramba, pra poder engravidar. Mas, se funciona, e se funcionar, vai também, vai ser uma gravidez que você vai ter que ter um tipo de cuidado muito maior. Então, não vai dar pra querer fazer nada fora, entendeu? De casa, provavelmente. Vai ter que ficar dentro de casa. Enfim. E você não tem tanto tempo assim, tá? Porque aos 43, pra você engravidar... Conhece um negócio chamado falência ovariana? Pesquisa. Pesquisa. Falência ovariana, tá? Enfim. Aos 43 anos de idade, tudo bem que calde a raia tá aí, mas... Pega a visão. É isso aí. Que bom que eu ainda não tive um filho, né? Porque eu sou uma pessoa que me cuido muito. Acho que todos nós devemos se cuidar. Não é assim, deixar a torta direita fazendo, não. Eu me cuido, nunca aconteceu. Justamente por me prevenir muito, me cuidando muito, nunca aconteceu. Perfeito, isso é verdade. Antes, uma carreirista planejada, né? Que planejou tudo certinho. Do que uma emissóia responsável. Perfeito, né? Ela poderia ter tido filho de qualquer jeito, qualquer um. Ia ser mais uma família disfuncional brasileira. Não. Mas que bom, né, que não aconteceu. Porque hoje, olhando pra trás, também Deus sabe o que faz. Eu penso que, talvez, eu fico me cobrando. Eu tô, talvez, precisando, né, conversar com um profissional. Porque eu cheguei numa fase que eu fico, gente, 43 anos, não tenho filho, não tenho família. Mas, assim, não está sendo um problema. Mas eu estou me questionando comigo mesma. Eu preciso me encontrar. É isso, porque eu tenho trabalhado muito. Trabalho, continue, e é o que eu quero fazer. Mano, mas essa mulher aí, mano, essa mulher, com 13 anos de idade, ela já era campeã de concurso de beleza. A régua dela deve ser muito alta, mano. A régua dela deve ser lá em cima. Ele deve ser igual a Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, ela só pega... Um cara é mais milionário que o outro. Um é herdeiro de não sei das quantas, o outro é o político fazendeiro. O outro cara, a família do cara, sabe, é da área, enfim, que tem uma casa gigantesca, uma mansão no Jardins. Jardins é o bairro top dos tops aqui de São Paulo, entendeu? Mansão, casa antiga, sabe? Tudo com decoração, obra de arte, enfim. Mano, a régua da Ellen Gansaroli deve ser alta também, isso é verdade. Se você chegar numa época, tem um deadline, tem um final aí que você vai ter que decidir sobre... Está chegando. Não vai ser para sempre fazer presença. Você não pode ter um filho que você senta. E também viajar. Você é medicina, mas sei lá, acho que é mais difícil ter um filho que você senta com armazinho. Ah, mas a Cláudia teve agora. Então, pode ter. Você tem um prazo longo ainda. Mas se você chegar num momento, na minha opinião, e você não encontrar o príncipe da sua vida, a metade da laranja, o pezinho... Vambora de mãe. É, vambora de mãe. Cara, um filho adota, produz, sei lá como que faz isso, não sei qual que é o método, mas um filho, uma pessoa na sua vida, muda tudo. Muda tudo. É uma responsabilidade, muita responsabilidade. Mas é uma coisa que filho... Não, eu acredito, eu tenho várias amigas casadas e também que têm filhos e eu convivo com elas. Já perguntaram se você... Ah, não casou, não tem filho, não gosta de homem. Já o Silvio achava. O Silvio achava. Até as últimas gravações ele falou, as últimas gravações que eu fiz com ele. O que ele falou? Não, tem algum problema aí, só pode não gostar de menino. Ele falou, mas não importa do que você gosta, né? Acho que é a sua opção. Não, perguntei se alguém te perguntou já. Já, não, mas... É só o Silvio. O Silvio, eu acho que mais umas duas pessoas, mas... Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem se eu não gostar de menino, ou se eu gostar de menino, ou se eu gostar dos dois. Não, mas já perguntaram se é esse, ou se eu tenho algum efeito, um defeito muito grave. Defeito muito grave. Defeito muito grave. Tem esse detalhe também. Se chega por último, né, essa história toda aí, que nós estamos vendo, por que muitos caras, de repente, que ela deve ter ficado por aí no off, nem deve ter ido pra mídia, a gente não sabe, de repente não deu certo. Porque às vezes ela tem um defeito muito grave. Então, aconselho sim, a Ellen Gansaroli tá querendo ir pra terapia, tá querendo se perguntar, se questionar. Faça a terapia. Vá pra terapia. Não é problema nenhum você ir pra terapia. Já falei pra vocês, eu mesmo gosto da ideia de fazer terapia. Pra quem é pessoa pública, pra quem trabalha com a internet, pra quem tá a todo momento fazendo várias coisas. Cara, é um estresse, é uma pressão. É um trabalho bom, é um trabalho gratificante. Mas também o seu emocional precisa estar alinhado. Tem muito jogador de futebol por aí que ganhou, ganha um dinheiro, né? Ganha muito, mas ele acaba entrando na depressão. Por quê? Porque ele não consegue sentir prazer na vida que ele leva. E sentir esse gostinho, esse prazer, é fundamental. Então, aconselho sim a Ellen Gansaroli, porque, olha, Ellen, se você foi uma workaholic, viciada em trabalho, que se dedicou, trabalhou e não quis saber de construir família, esse tipo de relacionamento vai dar ruim, entendeu? Esse relacionamento com trabalho vai dar ruim. E deixar de lado, tô avisando vocês, mais uma vez, deixar de lado os seus laços afetivos, as pessoas, que você pode ter na sua vida, até mesmo na sua saúde, cara, não vale a pena, porque lá a vida cobra, sempre cobra. E cobra caro. Sabe quem passou por isso, que eu já falei pra vocês? Nathalia Arcuri. Nathalia Arcuri passou pela mesma situação. Só que a Nathalia Arcuri é um pouquinho mais jovem, tá? E aos 38, 39. Enfim, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.